Música Falei galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, é o seguinte, estou de volta aqui no canal, trazendo para vocês mais um vídeo E dessa vez aqui, mais um vídeo de Fortnite E galera, é o seguinte, bora lá então resolver aqui mais um desafio da Operação Calafrio O novo evento do Fortnite E galera, é o seguinte, o desafio da vez é você dançar em árvores festivas Esse vídeo meio que é clássico aqui do canal, porque todo evento de Natal eu trago ele E dessa vez não seria diferente, tá certo? Vamos lá então, antes dessa tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações Não sai desse vídeo sem deixar o like, se inscrever, vamos tentar bater aí 30 mil inscritos Até o dia 31 de dezembro, conto com o apoio de vocês, beleza? E não esquece também, usa o meu código no loja do Fortnite, Johnny-V4 Eu peço do fundo do meu coração que vocês me apoiem Quando vocês me apoiem, vocês ajudam o canal a crescer E eu continuar trazendo vídeo aqui para o YouTube, beleza? Mas enfim, então galera, vamos lá então Primeira árvore de Natal é aqui na Lameda Arborizada, tá? Agora está um pouco diferente as árvores de Natal Mas ano passado elas tinham em todas as cidades Agora é só algumas só e as que eu vou mostrar para vocês E o bom dessa árvore de Natal é que elas no pé tem baú Baú para você pegar loot, que dessa vez aqui o loot foi meio ruim, né? Só veio a R, velho Mas enfim, primeira localização é aqui na Lameda Arborizada, tá? Vou mostrar aqui para vocês O pessoal reclama que eu não mostro no vídeo É aqui na Lameda, velho É bem fácil de chegar aqui Vamos lá então para a próxima localização E estou chegando aqui no segundo lugar E o segundo lugar é aqui em Torre Salgadas Na entrada da cidade Vindo da Lameda Arborizada Como a outra árvore de Natal Essa daqui também tem baú no pé Essa daqui o baú foi até melhor, velho Caraca, o baú dessa daqui é melhor mesmo, hein? Eu não sei se é assim na partida Mas olha, esse baúzinho aqui Meu Deus do céu, gostei demais E essa daqui é a segunda árvore de Natal Aqui em Torre Salgadas É só você vir aqui, ó E dançar, né? Porque eu esqueci de dançar na outra É só você vir aqui dançar E pronto, já vai estar contando aí A segunda árvore de Natal de 5 Você tem que fazer isso 5 vezes Para você ganhar a recompensa Vamos lá então para a terceira árvore de Natal Estou chegando aqui na próxima árvore Então, árvore 3 de 5 E ela fica aqui no Parque Agradável, tá certo? Ela fica próximo do campo de futebol E próximo ao coreto da praça E também tem baú no pé dela Todas as árvores de Natal tem baú Vamos ver aqui se não tinha bom, pelo menos É, o luxo é meio ruim, né? Mas enfim A missão importante, árvore de Natal É só você vir aqui, ó E dançar nela E pronto Já vai estar contando aí A terceira árvore de Natal de 5 E cara, essa árvore de Natal aqui Dessa vez, ela é bem alta, hein, mano? É bem alta mesmo Essa árvore de Natal, velho Mas enfim, vamos lá então Falta duas Vamos lá pra próxima E depois pegar a última E a próxima árvore, ela se encontra Aqui no Penhasco Praiano Próximo à Lanchonete Ali no fundo E do lado Da Máquina de Reviver, amigos Da Vã Essa daqui é a próxima árvore de Natal Só você vem aqui Dançar E pronto A quarta árvore de Natal Já vai estar contando Tem vauzinho aqui também, ó E dessa vez aqui Ainda tem caixa de munição, velho Nas outras lá Não tinha Pelo menos eu não lembro E essa daqui Ela é a quarta árvore Do lado dessa Vã aqui Que não tem como você errar É a única que tem aqui também Essa daqui é que você tem que dançar E pegar aí A quarta árvore de Natal E Pomar é o nome dele, mano? Aqui tá a última árvore de Natal Aqui no Pomar, mano Aí já chega quebrando tudo ali, tá ligado? E aqui tá a última árvore de Natal Onde você precisa dançar Pra completar o desafio E pronto Você já vai ter completado ele Mano, as localizações é bem fácil, tá ligado? Não tem dificuldade alguma São tudo localizações acessíveis, né? Digamos assim Por mais que não tem todas as cidades Continua sendo bem acessível E as localizações, velho Mas é isso Esse foi o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Nas localizações Tá? Se eu te ajudei, mano Ajuda nós também, velho Usa meu código Na loja do Fortnite Johnny Tração V4 Dá uma moral pro canal, velho Eu peço que vocês me apoiem Se vocês compararam alguma coisa E marca lá no Twitter Ou no Instagram E eu vou estar seguindo vocês lá E dando um like na sua publicação Beleza? E não esquece também Se inscreve e deixa o like É muito importante E ativa aí o sininho Pra você não perder os próximos De sotaque no canal Só tá saindo, mano O vídeo é um insano Então, velho Eu conto com o apoio de vocês Beleza? Mas enfim, isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu, falou tchau Fui, até o próximo vídeo E eu fui!